Fala aí galera metinzeira, beleza com vocês? Aqui quem está falando é o Tavinho e estou nesse vídeo para comentar para vocês como foi a minha experiência de jogar aqui no servidor Ricardo. Esse servidor que agora no dia 12 do 3 de 2019 vai passar todo para o servidor YAMI, agora a gente só vai ter um servidor no Metin2 Brasil e claro vários canais aí que pretendem chegar aí também, vamos ver se vai passar de 5 canais na fusão de servidores você vai descobrir tudo isso. Mas hoje nesse vídeo eu quero passar para vocês a minha real experiência de estar jogando aqui no servidor, o que foi que eu aprendi, o que foi que eu evoluí e está vindo a fusão aí, vamos todo mundo para o YAMI e ver o que vai acontecer. Claro, vou jogando aqui, vou comentando aqui porque eu gosto muito e para logo matar a saudade aqui do servidor Ricardo, esse que eu só tenho poucos dias aqui para dropar bem porque é um servidor que tem a rate de drop maior do que no YAMI. Então é um servidor que vale a pena em alguns quesitos como esse de drop, drop de evento semanal, coisas do tipo. O servidor Ricardo foi um servidor que foi criado à parte, quando teve a fusão dos servidores Shunzu, Oran e Raizan, o servidor Ricardo foi criado com a intenção de ser um pouco mais dificultoso nas questões de up, nas questões de drop e tudo mais. Eu não sei se foi um problema por parte de um game de tentar fazer com que o servidor ficasse difícil demais, a ponto que no tempo que ele foi lançado já era um tempo em que o Mate 2 já havia sido lançado há muitos anos. Então não tinha como deixar, fazer do servidor, ver o servidor YAMI com personagens passando do nível 99 e o servidor Hikari com o personagem do nível 1 ao nível 99. Entendeu? Eu acho que na minha cabeça assim mesmo, eu creio que por parte da um game também, isso foi um dos motivos de não deixar o servidor Hikari padronizado há anos, por exemplo, 2008 e 2009. E foi o seguinte, teve a fusão dos servidores, eu não vim aqui logo na fusão, eu comecei a jogar aqui pouco tempo depois, poucos meses após a fusão, quando eu vi que no YAMI estava muito cheio, então eu vim aqui para o Hikari como um escape daquele servidor muito cheio de jogadores. E eu vim com a intenção de criar um dropzinho, que fosse a parte, quando eu enjoasse do YAMI eu vim para o Hikari e eu acabei ficando aqui. Estou aqui no servidor já faz, vai fazer 3 anos eu acho já, ou tem 3 anos, eu não estou tão lembrado porque agora eu não anotei a data aqui que eu comecei respectivamente aqui. Mas, uma coisa assim, qual a diferença do Hikari para o YAMI? Ah, tem muita diferença, uma das diferenças que eu acho interessante aqui nesse servidor é as questões de drop, ele é um servidor mais interligado ao drop do personagem, ao que você quer montar de set, de itens e tal. Pela questão da facilidade dos eventos e tudo mais, mas é um servidor que não é rico em PVP nem UAR. Então, se você queria estar aqui, se você quando veio jogar aqui teve essa intenção, muita gente acho que parou de jogar por conta disso, porque viram que o servidor não estava muito focado nesse tipo de sistema e realmente não estava. Não vou mentir para ninguém, porque o servidor não estava com esse foco, principalmente por parte dos eventos e tudo mais. Por isso que aqui, se teve evento GVG, eu acho que foi uma vez só que eu lembro, teve eventos PVPs, aqueles eventos semanais, mas em questão de GVG, mas só teve um. E, comentando assim, qual foi a minha experiência, o que foi que eu vou levar daqui do Hikari para o YAMI? Claro, além dos itens que eu não tenho lá, que eu fiz aqui, eu vou levar muita questão de paciência, que é uma coisa que eu sempre tive, para montar os meus sets e tudo mais. Perseverança e amigos, eu fiz muitos amigos aqui no servidor Hikari também, fiz admiradores, pessoas que gostam mesmo do meu trabalho como divulgador do Mate 2, apesar de não ter nenhum tipo de parceria com o game, mas eu continuo fazendo tudo isso, porque eu gosto muito, muito, muito de ajudar todo mundo. E vai ser algo que eu sempre vou fazer, independente aí de parceria ou não, é algo que o Tavio e o Mate 2 sempre teve como proposta, ajudar o próximo. E é algo que no YAMI eu vou levar isso que eu sempre tive, de lá para cá, para o Hikari e daqui, de volta para lá novamente. Porque assim, eu nunca parei no YAMI na verdade, eu vinha aqui para o Hikari, jogava aqui, mas quando eu via que tinha uma novidade no YAMI eu corria. Se fosse preciso fazer drop de evento semanal, como esse aqui que está tendo hoje, que é a Caixa Aqua, dropava um pouco aqui, um pouco lá no YAMI também. Ou seja, eu sempre fui daquele jogador que jogava nos dois servidores, até porque eu precisava ficar ligado nos preços dos itens, no que estava acontecendo em um servidor e no que estava acontecendo em outro, porque os servidores são diferentes, tem jogadores diferentes também. Então, nada melhor do que acompanhar tudo isso. Então, eu acho que a experiência é essa que eu levo do Hikari. Muita perseverança, muitos amigos, uma forma melhor de se dedicar ao jogo, porque aqui eu comecei do zero, eu estava com setes lá no YAMI. E já, sabe, bacanas, não é aquele set que eu digo que eu sou invencível, não. Era um set aí que eu dizia a você, que eu digo a você que é bem legal assim, de drop, de PVP e tal. E eu vim para aqui começar do zero, sabe? Não é fácil, é muito difícil você começar do zero. Mas eu fui perseverante nisso aí. Então, para todo mundo que diz assim, ah, a gente está saindo do Hikari, está indo para o YAMI, Ah, lá tem item editado, ah, lá tem gente muito forte. Mas eu acho que assim, o foco principal do jogo, para todo mundo que vai sair daqui e vai para lá agora, vai ser, eu acredito que assim, jogar, se divertir. Porque se você quiser ser o melhor, dizer assim, ah, eu sou o melhor. Tavinho, eu inventei dois, brincando. Eu sou o melhor, eu sou invencível, não. Sempre vai ter alguém que vai ser mais forte que você, né? Apesar de você batalhar, de você fazer o seu set, fazer tudo que você tiver, sempre vai ter alguém aí que vai ser mais forte que você. E isso é a consequência do jogo online. O jogo online é isso. Sempre vai ter alguém que vai ser mais forte que você. Isso é um ciclo, né? É um ciclo que faz com que você queira sempre ficar forte, É um ciclo que faz com que você nunca pare de jogar. Então, eu acredito que assim, todo mundo que está saindo aqui do Ricard, ele está indo para o Yami, vamos todo mundo aí com força de vontade, sabe? Com parceria para ajudar o seu reino a ganhar as guerras, ganhar bons de XP, experiência, drop, enfim. Tudo aí que vai, não só beneficiar você, mas beneficiar o seu reino em todo, em geral. Então é isso. Servidor Ricard está indo para o Yami. Ninguém vai perder nada de item, de set ou tals. A gente vai perder sim. As guildas do Ricard, que eu gosto muito, que eu acho que as guildas do Ricard são bem elaboradas, em compensação a algumas do Yami. E a gente vai perder essas guildas. É uma pena. Mas em compensação, os itens, né? E nomes também, né? Nicks. Vamos perder os nicks. Eu estou com esse nick aqui, Tavinhoi. Que é o nick que eu utilizei no meu ninja, que antes era de Shunzu. Eu não consegui recuperar ele no Yami, mas consegui recuperar aqui em Ricard. Mas infelizmente, não terei o nomezinho completo, mas eu terei um nome próximo, bem próximo, que eu também vou utilizar nesse Shura. Ele hoje é do reino Shunzu, mas ele vai passar a ser do reino Shinsu, no Yami, por conta das contas que eu tenho lá. Opa, meu personagem acabou morrendo. Esqueci de ativar a porção aqui. E, enfim, são coisas que você deve saber. Não vai perder nick, não vai perder item, sabe? Você que tem conta aqui no Ricard, tem conta no Yami, vai juntar tudo. Então, esse é o momento de você aproveitar e criar 5 contas de cada servidor para que você fique com 10. Isso é algo inédito. Isso nunca aconteceu no Mate 2 e nem vai acontecer mais. Então, deve ser aproveitado aqui na fusão. E outra é dedicação, 100%. Porque você se dedicou aqui no Ricard, se dedica lá no Yami. Vai estar um pouquinho cheio. Eu sei disso. Mas vamos fazer o possível para se divertir dentro do jogo para que seja algo mais proveitoso e não estressante. Porque o Mate 2 é isso. É um jogo que a gente veio para se divertir. Eu não estaria aqui há 10 anos nesse jogo se eu não tivesse essa intenção de me divertir, de fazer partilha com a galera e tudo mais. Então, essa é a minha experiência aqui no Ricard, um servidor que vai deixar muita saudade. Eu vou ficar com saudade, com certeza, porque é um servidor diferenciado do Mate 2 Brasil. Mas, como a gente também tem que ir junto da empresa, né? Tem que ajudar também a empresa nesses quesitos de seguir o novo rumo, de buscar uma novidade. Então, se é uma novidade a migração de Ricard para a Yami e vai trazer benefícios para o Mate 2, eu estou dentro e vamos ver no que dá. Espero vocês no Yami. Beleza? Vou estar lá com o meu nick principal agora de todo o jogo, que é o Tavinho e Real, o Ninja. Vou estar com outros nicks próximos também. Estarei em todos os reinos. Eu sempre tenho personagens em todos os reinos. Então, eu vou estar juntinho de todo mundo agora nesse novo e único servidor que vai ser o Yami. Beleza, galera? Um grande abraço a vocês. Muito obrigado por estarem aqui me acompanhando. Quem não me segue ainda, segue aqui, ativa o sininho, ativa tudo para você receber todas as notificações que eu coloco aqui no canal. e um grande abraço e nos vemos aí no Yami, beleza? Tavinho e Mate 2. Blogspot.com Sempre com você, sempre com o Mate 2 Brasil. Grande abraço e até mais!